Nós jogamos basquete todos os fins de semana Nós treinamos basquete quase todos os dias Mas como o Natal se aproxima fizemos uma pausa Para apresentar os nossos desejos de Natal e de Ano Novo Aos nossos adversários desejamos muitas vitórias No futebol No motopólio No playstation E no Euromilhões Desejamos um 2020 sem lesões Com uma massagista no banco Devia ser bonita Uma loira Não sei Uma com cabelos compridos Uma loira Loira, não é? De olhos azuis Ah, não sei Bonita Uma bocha morena E que fizesse boas massagens Senhor Presidente, em 2020 gostarmos de sair a novo com o visão Desejamos uma claque mais afinada Desejamos uma claque mais brilhenta Desejamos que o consumo do bar seja livre aos jogadores A próxima é para o senhor que faz os calendários dos jogos da Associação de Basquete de Lisboa Desejamos que em 2020 sejam proibidos fazer jogos antes das 11 da manhã Agora uma mensagem completamente diferente dos nossos pais Desejamos que em 2020 seja proibido jogos antes das 11 da manhã Desejamos dar bichos tolerantes aos nossos colegas que não sabem contar mais dois passos Quem? Eu? Se por um ano quiseres crescer mais, vem jogar connosco A equipa sub-14 do CBQ deseja a todos um feliz Natal e um bom Anovo Todos os óculos! Batatas! Agora vão correr Se quiseres comer menos cheetos e jogar menos videojogos Vem trabalhar com o cosco! Alguém disse para trás Quem é que disse cosco? Cosco Se quiseres comer menos cheetos e ver menos TV e jogar menos videojogos Vem trabalhar com o cosco! 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 Legenda Adriana Zanotto